Olá, este é o canal do professor Adolfo Neto, aqui eu disponibilizo vídeos das minhas disciplinas, como por exemplo, introdução à lógica para a computação, e do meu podcast, o podcast do professor Adolfo Neto. E outros vídeos que por acaso me interessa em fazer, como por exemplo, já postei dois vídeos de um curso da linguagem de programação LX.